Uns vêm de carro, outros vêm de bike, nós vêm de pó Pó, esia e só Nos livros, nos discos, nos pinos, nos papel Transformem um grupo de rap num cartel Era tudo que eu tinha, essa foi minha cota Fazer folha de caderno vale mais que folha de coca Com tanta letra horrível que esses caras aí tem feito Nem caderno de caligrafia dá jeito Não sou nazista não, só que aqui em ação Eu faço a praça Virar um campo de concentração O fone no pescoço é a minha gravada Jair Rodrigues, Chupac Big Sabotagem de Nadi, o rap vive O sangue, o suero, a saliva e as palmas A mente, o espírito, o corpo e a alma O sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue Mano, o poeta diz que a praça é do povo como o céu é do avião Então, um evento, numa praça Aberto, gratuito, certo? É muito legal Eu acho que é É uma dádiva, o clima tá da hora, certo? Não tá chovendo A gente pode ficar aqui, mano, a luz da lua Tudo a ver com poesia, mano A praça, que sempre foi um lugar de arte De resistência A lua nos iluminando E, mano, uma feira de produtos orgânicos Do MST Pensa, o rap É a reforma agrária Da música brasileira Então, mano, é isso Tá ligado? Tudo a ver Mano, a arte Sempre teve presente Nos momentos importantes Da história da humanidade Os artistas sempre foram sujeitos críticos Inquietos E sempre interferiram De alguma maneira Nesses momentos E não foi diferente no período Da ditadura Não foi diferente Em tudo que a gente tá vivendo Então, eu acho que a arte Ela caminha muito colada Com esses movimentos de resistência Sobretudo, quando a gente fala de arte No que diz respeito Ao hip-hop Certo? Que é, por si só Uma cultura de resistência O hip-hop surge Num momento muito crítico Da história Do povo preto Nos Estados Unidos Também muito crítico No Brasil E continua até hoje Caminhando de mãos dadas Certo? Eu acho que é isso Na cidade sem cor Solidão Solidão Na esquina da dor Na cidade sem cor Se você vacilar Vou te atropelar Na cidade sem cor Solidão Solir Na esquina da dor Na cidade sem cor Se você vacilar Vou te atropelar Abelhas no meu refri Só me fazem pensar Faltam flores por aí Onde elas foram parar E de carro na esquina É a última moda Nos caramba Viraram nossas cadeiras de roda É o planeta umbigo Cada um no seu vidro E a televisão É quase um ente querido O cachorro já foi o melhor amigo do homem Hoje em dia é o smartphone Se viver é um prêmio Três pedidos pro gênio Uma árvore, um rio, um trago de oxigênio Só que eu olho ao redor E não vejo a família feliz Como nos comercial de margarina Me diz Quem será que gosta de sangue mais? Os pernilongos, vampiro ou jornais? O passado é um presente Pra colher no futuro Só que a gente mata o tempo Pra receber o seguro Na cidade sem cor Solidão Mas esquina é da dor Na cidade sem cor Se você vacilar Vão te atropelar Na cidade sem cor Sem cor Sem cor Sem cor Solidão Solidão Mas esquina é da dor Na cidade sem cor Se você vacilar Vão te atropelar Mansões com o muro de Berlim Só vem mostrar Que o muro ainda continua bipolar Dividido Separado A maioria que nem sabe o que é comunismo Mas sempre socializa o arroz com o vizinho Reparta a miséria com carinho Divide mesmo quando é pouquinho Coreia, Seul, Brasil Quanto as favelas cabem num latifundo Quanto o perdão cabe nesse coração De uma figa Qual que é a capacidade? Nem me diz Quantos giga? Na esquina da dor com a melancolia Só quem mora na rua sente Só uma cidade é fria Lotada de gente Vazia De amor Solidão Solidão Nas esquinas da dor Quase que eu nem tinha força nem músculo Só a esperança Piscando em maiúsculo Revelou!